Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! O carro passando Então, hoje quarta-feira, eu, você, você e eu aqui juntinhos E hoje, gente, não fica pensando muito aqui, ó Precisa atenção na minha voz, porque eu peguei uma pequena gripe Que atacou aqui, que eu tô falando assim, rouquinha Tá uma beleza Então, hoje eu estou melhor para gravar, porque eu não estava Então ainda bem que a voz está saindo Bom, o negócio é o seguinte Hoje é dia do quê? De obra! Vou levar vocês comigo lá na obra Porque vamos dar um passeio Eu preciso ir na Leroy Merlin Para comprar o piso da sala e o piso dos quartos Então, eu vou levar vocês comigo para mostrar para vocês Qual eu escolhi, né? Qual que vai ser E algumas coisinhas para o apartamento Então, é obra! Então, quer saber? Vem comigo! Gente, cheguei aqui na Leroy Merlin Estou com o Gervani Oi, Gervani! Aí, eles apontam lá na frente E a gente vai ver as coisas e eu já mostro para vocês Tá bom? Gente, nós pegamos as coisas de... Aqui, ó Vou colocar essa pra acender Bonitinho, olha Da Piau Aqui, ó Pegamos um monte desse Pegamos duas de areia E agora o Gervani está escolhendo lixar Vou filmar Vai muita lixa, Gervani? 15 lixas 150 vai lixar Pronto, agora falta pegar a parte de hidráulica Hidráulica? Então, vamos Olha o carrinho, já está bonito Eles mudaram o mesmo local, né, Gervani? As lixas ficavam no meio de corredor de lá Gente, olha que lindo Para fazer o banheiro do Bicay Olha todas as peças A pia Olha a torneira preta O negócio de pendurar toalha Olha que fofo Olha, tem tudo O lixinho lá embaixo, ó Vermelho O tapetinho E o negócio de limpar, ó A bacia Olha que lindo Pensa num banheiro lindo, assim Ai, eu adoro Essa parte de decoração De acabamento, assim Eu adoro Olha, cada coisa linda que tem aqui Bom, enquanto o Gervani Deu uma sumida para lá Eu estou olhando essas coisas lindas aqui Já para ter uma ideia de decoração Para ver o que eu vou fazer Aquela parte que ele está mexendo Que é de espelho de parede Essas coisas que não é decoração Ai, parte chata essa, né Mas Tem que fazer Enquanto lá ele está lá Eu estou aqui vendo as coisinhas lindas aqui da Leroy Olha isso Gente, aqui estão Nossa, eu já estou perdendo a voz Vai anoitecendo E minha voz já vai sumindo Nós escolhemos este daqui, ó Para colocar Olha que lindo que ele é Estes e estes são iguais, ó Imita madeira Então estes aqui vão para o quarto É piso vinílico Está vendo? E olha quantos tem aqui para escolher Então pensa Foi difícil Foi difícil escolher Olha Tem muitos, muitos, muitos Então o do quarto já está resolvido Vai ser este daqui Ai, que lindo Vai ficar muito lindo Gente, já estou em casa Chegamos É difícil escolher piso É difícil escolher Pegar as coisas O Germani ainda pegou um carrinho Com areia E mais uns negócios lá Que ele precisava Eu sei que o piso dos quartos Eu já escolhi Agora faltou o da sala Então o da sala Ficou para outro dia, né? Que eu estou pensando em colocar Na sala aquele piso Ai, como é que chama? Aquele que é brilhoso, sabe? Aquele que tem um brilhinho assim Eu vou lembrar e vou colocar aqui embaixo, né? Porque eu sempre esqueço, né? É uma maravilha Toda vez que eu vou falar Esqueço de falar Porcelanato, lembrei Olha lá A gente vai colocar o porcelanato Estou pensando em colocar o porcelanato na sala Então, hoje o dia foi assim Estava um trânsito Estava uma loucura Por quê? Véspera de feriado, né? Estava uma loucura o trânsito E chegamos agora à noite Nossa, foi muito corrido Tá bom? Muito obrigada De vocês terem passado O dia inteiro comigo, né? Para quem é novo no canal Se inscreva no meu canal Dá um curtir para mim E é isso Eu vou mostrando para vocês aos poucos Como vai ficar Tá bom? Tá legal? Aí quando tiver com piso Assim mais adiantado Eu mostro tudo Tá bom? Então tá bom Um beijo Fiquem com Deus Até quarta-feira que vem Ou antes Tchau 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 Tchau